Eu acordei, olhei pro corredor, não, não tem mais silhuetas, tem uma fenda, uma fenda de sangue, o que é isso em mim, esse sentimento? E eu olho pras minhas mãos e vejo medo e desespero na mente de quem não vai voltar Sensações e o cheiro do sangue eu vejo, rosto de quem eu vou me vingar E não importa pra onde eu vá, eu vejo nas frestas, tantas silhuetas a me observar E agora o que me resta, se o que sobrou da floresta, é o monstro que agora eles vão enfrentar E eu vejo sangue, é suja nas minhas mãos E o sangue é o que tu quer de mim, mas é teu sangue que vai derramar no fim E perder tudo pra escuridão e virar uma máscara é a opção E eu vejo sangue, é suja nas minhas mãos E o sangue é o que tu quer de mim, mas é teu sangue que vai derramar no fim E perder tudo pra escuridão e virar uma máscara é a opção Depois de tudo eu me perco na névoa Pois de deixar meu coração na floresta E uma parte de mim só clama pela guerra O amor já não contesta que eu vou acabar com essa festa Me diz qual o seu problema e o que motivou você Não, não diz, não importa, a dor vou te devolver Chama ele, sinta um medo e a morte tu vai conhecer E não importa pra onde eu vá, eu vejo nas frestas Tantas silhuetas a me observar E agora o que me resta, se o que sobrou da floresta É o monstro que agora eles vão enfrentar Mas eu quero tentar saber o sabor do mal E esquecer quem eu sou Mas só por um instante Pra sentir o teu sangue E te mostrar que a injustiça aqui sou eu E eu vejo sangue, é suja nas minhas mãos E o sangue é o que tu quer de mim Mas é teu sangue que vai derramar no fim E perder tudo pra escuridão E vira uma máscara É opção E eu vejo sangue, é suja nas minhas mãos E o sangue é o que tu quer de mim Mas é teu sangue que vai derramar no fim E perder tudo pra escuridão E vira uma máscara É opção